Olá, meus amigos do canal do Levi aqui no YouTube. Levi, a última vez que você passou pelo canal, você surpreendeu a todos. Você disse que tinha desaposentado e estava voltando para o Japão. Você está no Japão? Conta essa história aí para nós. O Hayo Gazaimazo, cara, aqui no Japão, é de manhã, cara. Aqui é à noite. Ora, aqui de manhã é o Hayo Gazaimazo, bom dia. Cara, eu estou 11 horas agora. Eu estou escrevendo algumas coisas justamente sobre essa minha vinda para cá. Porque, na verdade, aconteceu, eu já tinha anunciado minha aposentadoria, mas com relação ao Brasil, sabe? O Brasil, olha, dinheiro nenhum, clube nenhum vai fazer eu trabalhar de novo, sabe? Assim como técnico. Então, aí eu já tinha isso decidido, né? E aí anunciei. Só que quando tocou o telefone do Japão, Adriano, aí deu aquele friozinho na barriga. Sabe? Quando deu aquele friozinho na barriga é porque você está motivado, cara. Então, realmente, eu, olhando aqui de cima, a cidade é espetacular, né? Osaka é uma cidade linda também. E o país também é espetacular. Então, quando houve essa oportunidade, eu falei, eu vou, estou indo. Estou indo, vai ser meu último ano, possivelmente, né? Como técnico também de futebol, aqui mesmo no Japão. Então, eu quero aproveitar. Minha família logo vem para cá, você também logo vem para cá. A gente tem que conviver, tem que viver o Japão. Vamos fazer uns vídeos legais aí. Tem muito o que ensinar para a gente, sabe? E os vídeos são ótimos também. A gente pode brincar muito, né? Que é o... Para mim, é o essencial da vida. Claro. Se a vida não tiver humor, ela não tem graça. É verdade. Vida sem graça, não adianta viver, cara. É, Adriano. Olha, Vídeo, por falar nisso. Quero ouvir se vai ser engraçado ou não, mas foi curioso. Você saiu aqui do Brasil no dia 31 de dezembro. Ou seja, você passou a virada do ano voando. Você não sabe nem aonde. Você estava no Oceano Atlântico, no Pacífico, não sei para onde foi teu avião. Mas como é que foi essa experiência? Cara, pensa bem. Você, eu tive que viajar no dia 31, justamente pela quarentena. Senão eu não podia viajar entrando para cá, para o Japão. Então, eu ia fechar o... Aí no dia 31. Aí marcaram a passagem quando eu vi. 31, meia-noite, estava no voo. Olha aqui, ó. Foi tão sem graça que ninguém falou. Feliz ano novo. O piloto anunciou. Agora é. Não, olha, quieto, cara. Não, tudo quieto. Acho que ele ficou com vergonha também. Só tinha japonês no avião. É, até aparecia um voo japonês assim. Todo mundo educadinho. Ninguém cumprimentando outros. Nem o champanhe. Todo mundo viajando com medo, sei lá, do Covid-19, essa coisa toda. Então, foi... Olha, para o meu caderno, para o meu livro, assim, é um episódio inédito, né? Claro que é ótimo de marcar. Você, 31 de janeiro, cara, 31 de dezembro, você está no ar, está voando, está passando entre Brasil e Japão. Isso não existe, né? Então, são coisas que acontecem na vida da gente, mas que são interessantes também, né? Curioso. Nem todo mundo passa por isso. Verdade. Ô, Levi, desde que você chegou no Japão, você está respeitando uma quarentena. Você está dentro do teu quarto do hotel já faz 12 para 13 dias. Como é que é esse dia a dia aí? Bom, a única coisa, Adriano, é que nós viemos direto para o hotel onde eu morava já. É o Suíço Hotel, é um hotel de muito conceito, assim, é um hotel bem legal. Então, sabe, é mordomia. Na verdade, é mordomia. Só que você não pode sair do quarto. Já tem uma quarentena. Então, a comida é na porta, sabe, não tem mais quarentena. E você tem que se submeter a isso, né? Eu acho que é o mínimo, né? Para poder... Nós temos agora... Nós já fizemos uma ou duas reuniões aqui no hotel. Assim, três ou quatro pessoas só na mesa. Então, no máximo, né? E já conversamos sobre a... Tem a viagem e agora vai ter a viagem da pré-temporada. Miyazaki é o local. Então, lá, sim, nós vamos ter treinamentos diretos, assim, com o time. E o time vai estar isolado também no hotel, fazendo pré-temporada. E depois... Porque, olha, na verdade, os números, Adriano, aqui do Japão, os números estão piorando. Sabe como? O Covid, depois, está atacando muita gente. E isso pode atrasar tudo. Eu não sei. Então, eu não tenho exatamente, assim, o que fazer, né? Mas, enquanto isso, você está analisando os jogos de 2020, vendo as coisas... Como é que é esse trabalho? O bom da história é que eu posso... Eu estou no hotel e estou com o vídeo de todos os jogos do Cerezo, né? De todo o elenco, analisando os jogadores, analisando os jogos e já pensando em alguma coisa, né? Para montar na pré-temporada. Você falou do teu hotel, que é uma maravilha. Até o metrô chega aí embaixo do hotel, né? Você pega o metrô, só subir no elevador para o quarto daí, é isso? Eu não sei. Eu posso mostrar para vocês alguma coisa daqui, Adriano? Mostra pela janela aí, com o teu celular aí. Olha, eu vou mostrar algumas coisinhas aqui. Mostra. Essa é a coisa que eu quero jogar pela janela. Isso aqui, ó. Eu quero jogar ela pela janela, sabe? A bicicleta, tua companheira de quarentena... Essa bicicleta maldita, olha bem. Essa bicicleta maldita. Eu quero jogar. Aí, vindo por aqui, ó... Vocês podem observar aquilo que tem um verde ali. Lá o metrô. Está vendo o metrô passando? Uhum. O metrô, Adriano, ele passa embaixo do hotel. Você pega o metrô embaixo do hotel. É um negócio impressionante, assim, sabe? São várias linhas, assim. Aí você tem... Aqui do lado é um shopping. É o Namba Parts, o nome. Ele é um shopping e está com pouco movimento, assim, né? Dá para perceber até... Na rua, até o movimento dos carros, até está razoável, assim. Mas aqui é um estacionamento que vocês estão vendo ali. Vazio, Pati. Você sobe cinco andares e ainda tem estacionamento, sabe? É um negócio impressionante. E esse shopping aqui, o Namba Parts, é muito bacana, sabe? Legal. É um shopping muito legal. E a cidade, a cidade, ela é toda assim. Está meio dublado hoje, né? Não sei se você pode perceber. Está meio dublado, mas... Dá para ver o sol, né? O sol está ali em cima. O sol está pegando, né? O sol está pegando. O Osaka, ele tem muita coisa por baixo mesmo, né? O restaurante, galera. Não, exatamente. Você faz um ponto ou outro da cidade por baixo dela, né? A cidade, tem uma cidade por baixo, exatamente. É impressionante a capacidade que vocês querem. Tem de ocupação de espaço, né? E outra curiosidade de Osaka é o aeroporto, né? O aeroporto foi construído em cima do mar, né? Tem mais isso também. O aeroporto é no mar. Eles construíram o aeroporto no mar. Então, é impressionante assim, né? Legal. Quando eu estive em Kobe, em 2009, a convite do Caio, o Caio Júnior, né? Ele era técnico, vice-presidente. E aí, eu cheguei no Japão por Osaka, né? Cheguei por Osaka e depois voltei. E a volta, você faz de barco. De barco, de Kobe até Osaka. E você vê aquela coisa muito futurística, assim. Aquela, o trem vindo de Osaka para descer do aeroporto. Os aviões descendo no meio do mar. A gente chegando de barco. Foi uma curiosidade. Isso é uma coisa que chamou muito a minha atenção. É, uma coisa que chama... Logo que a gente chega, né? Chama a atenção é a tecnologia, claro. Agora, eles já são japoneses, né? Eles são os reis disso, né? Os reis da tecnologia. Não é só no fuso horário que estão na frente da gente. É, na verdade... Não, se colocarmos assim, Adriano, em termos de educação, aí é 10 a 0, sabe? Aí a gente apanha muito feio. Porque isso... O Japão se meteu em guerra. O Japão se meteu. Teve problemas seríssimos da história, né? Então, eles aí perderam guerras e tal. E aí, o que acontece? Eles jogaram tudo em cima da educação, entende? E, através da educação, eles levantaram o país novamente. E hoje são exemplos. A educação do país é um momento exemplar. E eles dão de chinelo, né? No Brasil, nesse aspecto. Na política. Na honestidade. Na honestidade das pessoas, assim, do modo geral. Eu acho que todo brasileiro que fizesse isso aos 18 anos, devia passar uns seis meses no Japão e voltar para cá. Nós dava um jeito nesse país rapidinho. Porque em seis meses, eles absorveram muita coisa boa mesmo disso que você está falando. É uma pena, né? Porque, na verdade, também eles têm uma... O Japão é um país relativamente pequeno, né? Comparado com o Brasil, ele é muito pequeno, né? Então, o Brasil, pelo tamanho, infelizmente, acabou sendo um problema, né? Porque, Adriano, nós somos de Curitiba, tá? O que acontece no Amapá? O que está acontecendo no Amapá nesse momento? A única coisa que a gente sabe é o mapa da Covid que aparece no Jornal Nacional toda noite. O que o curitibano vai fazer para fazer alguma coisa no Amapá, no Amazonas, lá no Mato Grosso? Olha bem, ó. É muito grande, é muito distante, o país é muito difícil de controlar. É por isso que nós estamos disseminando mais a ignorância do que o progresso. É verdade. Alevi, que bom bater esse papo com você, essa primeira participação aí, essa ligação Brasil-Japão. E espero que você, na próxima conversa, já tenha saído do hotel, já tenha dado uma caminhada para o Japão, treinado o time, enfim. Que esse Covid permita, né? Que aí no Japão a coisa fica mais tranquila. E aqui no Brasil também, que a coisa está bem feia por aqui. Bom, na próxima conversa, Adriana, eu espero conversar aqui do hotel. Porque eu não quero sair. Eu não quero sair do hotel. Eu quero morar aqui, né? Vou morar aqui. Não esqueça. Mas vai ser bom fazer o contato, porque aí nós já vamos começar a poder conversar sobre o que está acontecendo lá com a bola rolando. Isso. Com a bola rolando. E tomara que eles não me deem aquela bola de futebol americano, sabe? Aquela bola oval. Tomara que não seja uma bola dessas. Temos que bater uma bolinha redonda, né, cara? É, meu irmão. Isso é o problema meu. Tem que fazer esses caras chutarem uma bolinha redonda. Tomara que dê tudo certo e a gente vai mantendo contato com os nossos amigos, né, Adriano? É isso aí. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tenho certeza que você vai revelar mais jogadores de futebol japonês como você já fez com Shinji Kagawa, com Kiyotaki, com Inui, com Miyamoto e muitos outros jovens talentos que, pelas suas mãos, você teve coragem de lançar eles e eles estão explodindo. Agora mesmo, há pouco, eu estava vendo o jogo Corinthians e Fluminense. O Jannerson fazendo um baico do jogo. outro zagueiro que começou com você no galo. Enfim, você é um treinador que sempre teve essa coragem de colocar os inimigos para jogar e tenho certeza que, além do resultado técnico dentro de campo, você acaba deixando um resultado financeiro importante para os clubes, porque a gente sabe quanto vale revelar um bom jogador. Pois é, Adriano. E agora, isso? Vou fazer uma coisa para você. isso vem embutido, não sei aonde, dentro de mim, sabe como? Porque eu, eu não vim para cá dizendo, olha, eu vou pegar os meninos e vou subir, que eu vou dizer o quê, entende? Eu vim para praticar futebol. Agora, eu observo as categorias de base, se eu observar alguma coisa interessante, eu não tenho o menor medo de colocar, entende? Pelo contrário. E eu não sei se eles têm um pouco disso, sabe? Essa é um pouco mais segurança, assim, para liberar os jogadores, entende? Mas se houver, nas categorias de base também, se nós tivermos jogadores como nós tínhamos naquela época, não tem a menor dúvida, eles vão subir novamente. Enfim, vai ser mais um ano legal, espero curtir bastante e ter bons resultados, e dividir com vocês. Legal, Adriano. Então, nossos amigos aqui do canal do Evi, se inscrevam, ativem o sininho, as notificações, que agora as notícias vêm com 12 horas de antecipação, vem direto do Japão. Pois é. Quando vocês acordaram, quando vocês acordaram, eu já fui dormir, tá bom? É isso aí, é isso aí, Levi, um grande abraço, bom dia para você, a gente vai descansar aqui agora, mas você vai ter um bom dia aí. Até mais! o o ha réno歲. o o o o o o o Obrigado.